Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, a temporada 6 do Reptile já começou, tivemos vídeo mais cedo aqui mostrando o Homelander, os itens de temporada, as skins que conseguimos agora na Combat League e também as mesas do Invasões E agora a gente vai dar uma conferidinha aqui pessoal, nos itens que estão disponíveis na loja Premium com algumas skins especiais, incluindo aquela da Milena que nós vimos no vídeo de ontem E eles adicionaram duas a mais ali pra outros dois personagens, nós vamos ver aqui tudo direitinho, inclusive os outros itens além né, que eles adicionaram nessa rotação da loja nesse início de temporada 6 Sejam todos muito bem-vindos aí, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se vocês já estão ligados aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net E como eu acabei de dizer agora no início do vídeo, se você ainda não viu, confira o vídeo que publicamos mais cedo aí, mostrando o Homelander e todos os trajes da temporada 6 que nós temos disponíveis Beleza pessoal? Conta aí com o apoio de vocês, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá Então vamos lá, sem mais delongas, bem na hora que eu movi o cursor aqui, ele voltou pra tela principal, esse negócio de contrato de licença tá um saco mano Toda vez que a gente abre o jogo, ele fica mostrando esse negócio de contrato de licença aqui pra mim, pelo amor de Deus né, The Realms Vamos tirar esse negócio daqui, cara, ó, deixa eu mudar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esses itens de temporada Clicando aqui em Start, vamos lá, baixando os conteúdos da loja pra gente poder ver Novamente aqui temos 48 dias pra o encerramento dessa temporada, que já vai casar aí com o lançamento do nosso querido Taqueda Ainda faremos vídeo aqui pra poder conversar acerca disso E aqui nos itens Premium, como vocês podem ver, eles trouxeram algumas skins aqui que nós já temos no Santuário, inclusive né Que esse Johnny de Illinois, ele veio na primeira temporada pra gente poder resgatar no Santuário, então com as suas moedas douradas aí Vocês conseguem adquiri-la tranquilamente, aqui ela tá com uma espécie de promoção, não sei Depois vocês me falam como é que tá pra vocês aí, tá, a questão desse pacote do Johnny É porque eu já tenho muita coisa dele aqui, né, acredito que deve estar faltando algum item ou outro, alguma cor ou outra, não sei Mas está aqui disponível, não precisa gastar Dragon Crystal com isso Temos aqui o Scorpion Titan, né, da primeira temporada também que eles trouxeram à venda na loja Depois me falem aqui embaixo nos comentários, pessoal, se vocês conseguem, se vocês conseguiram na real adquiri-la aí no Santuário também E nós temos esse traje aqui disponível, se vocês assistiram o nosso vídeo de mais cedo A gente tem exatamente esse traje aqui, já tematizado pra essa temporada 6 do Reptile, né, com as escamas ali no corpo do Scorpion Essa skin toda verde, então se vocês acessarem os itens de temporada lá, conseguirem algumas moedas douradas Ah, douradas não, desculpa, algumas moedas prateadas, vocês conseguem resgatar essa skin titã do personagem Tematizada pro Reptile, beleza? E aí nós temos aqui o Liu Kang Patrono Vigilante, que veio algumas temporadas atrás no Santuário também Então basta vocês utilizarem as suas moedas douradas pra poder adquirir essa skin Não precisa gastar Dragon Crystal com esse negócio aqui, pessoal, não vale a pena, beleza? Agora, indo aqui pros temporários, antes de a gente ver essas skins diferenciadas que eles trouxeram pra Kitana e Millennium Reptile Temos aqui mais algumas gears e também o announcer, né, a announcer, na verdade, Milena disponível por mil Dragon Crystals Pois é, cara, assim, embora eu ache bem legal a gente ter a voz da Milena aqui pra poder falar o fight, o round one e tudo mais Cara, eu acho que R$50,00 pra uma voz é muito, cara, é muito Eles deveriam colocar, como eu sempre digo, esses anúncios aqui pra gente poder conseguir E uma espécie de desafio dentro do próprio jogo, nos invasões ali, dentro da KL, conseguir no Santuário também, seja lá o que for, entendeu? Mas eu acho que R$50,00 é muita coisa, se eles querem cobrar, cara, coloca esse negócio aqui por, sei lá, R$10,00 ou menos, entendeu? Mas R$50,00 pra mim, tá? Na minha humilde opinião, não vale a pena você pegar um announcer de R$50,00 conto Ficha de Fatality sempre de volta aqui E nós temos, vamos conferir primeiramente a nossa querida Milena, que nós vimos ontem, né? Temos esse pacote aqui com seis cores diferentes e o Gear, né, da personagem Essa daqui com a jaquetinha rosada, né, e com a calça ali cinza e tal, bacana Ó, essa daqui na verdade alterna as cores, né, tanto cinza quanto rosa O top dela fica rosa ao invés de ficar preto, né, cinza aqui, como tá nessa primeira Bacana Aqui a gente já tem um aspecto mais de branco, ó, deixa eu até, deixa eu ver se eu consigo amplificar Boa aí, ó, consigo ampliar aqui pra gente poder ver Temos aqui a ela branca com alguns tons de cinza ou rosa ali também Algumas linhas dessa roupa dela também, bem legal Vamos aqui nessa parte de baixo Aqui nós temos alguns tons de roxo misturando com cinza, branco Alguns tons de azul ali também no shortinho dela Detalhe pro tênizinho, cara Olha esse tênizinho da personagem, ó Escrito Milena ali, ó, com o símbolozinho do Mortal Kombat ainda Temos essa cor aqui diferenciada pra personagem também Essa daqui misturando um pouco de amarelo com um azulzinho, né, um azul mais claro, vamos dizer assim, ó Bacana Agora essas luvas ali roxas que eu não curti muito com esses tons que eles colocaram nessa daqui Eles poderiam ter mesclado, né Na verdade me parece até um bug, sei lá, porque as outras aqui tão todas combinando, ó A luva tá branca aqui, tá com tons de preto aqui nessa Essa última aqui também, ó, tá com esse azul verde, esse negócio aqui e tal Mas essa daqui tá com rosado nas luvas, entendeu Não entendi muito bem não, mas tudo bem Tá aí, disponível essas cores também aqui pro personagem Agora, vamos dar uma olhadinha nas que a gente ainda não tinha visto, cara Que é a da nossa querida Kitana Deixa eu acessar aqui o pacotinho dessa skin dela Eu ainda preciso de 100 Dragon Crystals para adquirir E cara, na moral, eu gostei pra caramba dessa skin da Kitana, tá Ficou bem massa Ela é um pouquinho similar em alguns aspectos a da Milena aqui e tal São skins do plano terreno, como eles colocaram o nome Mas essa daqui da Kitana em particular, o design eu achei bem mais da hora que o da Milena, hein Nossa, ficou muito legal pra personagem, cara Olha a máscara dela ali, ó Deixa eu até aproximar um pouquinho A máscara dela ali, ó, essa gear Como é que ficou legal Essa faixinha aqui também na testa dela com essas plaquinhas de metal, né Com esses detalhes de metal aqui também Achei que ficou muito massa essa skin, ó Temos esse tom de preto aqui também Misturando um pouco de cinza e um azul um pouco mais escuro Ó o branco ali no leque também, ó Massa Temos esse daqui que é um azul mais claro Com alguns tons de azul mais escuros também Olha a botinha também, cara, da Kitana Que da hora Ficou bem massa essa skin, cara Essa daqui eu acho que é uma que eu vou adquirir Eu tinha até comentado no vídeo de ontem Que eu ia dar uma reservada nos meus Dragon Crystals E não iria pegar o da Milena agora Mas essa aqui da Kitana, cara, eu curti, velho Vamos ver, vamos ver Porque agora eu acho que skins clássicas A gente deve ter só na próxima temporada, né Pelo menos no Pet Notes Não tinha nada lá especificando Que nós teríamos outras skins especiais nessa temporada Além dessas aqui, né Pelo menos eu tenho que ver lá com mais detalhes Sobre isso Mas espero que eles coloquem Adicione aí futuramente pra nós, né Ainda nessa temporada Temos esses tons aqui também Misturando um pouco de roxo Vermelho aqui e tal Da hora também Esse daqui outra vez com uns tons de azul Um pouco mais escuros E temos esse daqui também Misturando alguns tons aí de amarelo e tal Bem legal, cara Preto, um pouquinho de cinza ali também Ficou show, cara Ficou bem show mesmo aqui Essa skin da Kitana E pra poder fechar Nós temos também aqui Do nosso querido Reptile Olha aí, rapaz Com uma jaquetinha Eu vi uma galera comentando Que curtiu essa skin aqui do Reptile E tal Mas vocês acreditam que Dentre as três Que eles trouxeram Essa daqui foi a que eu curti menos Sei lá porquê, mano A jaquetinha até que ficou legal Gostei do estilo da jaqueta Que eles colocaram com o personagem Mas não sei Não me parece combinar muito Com o Reptile Mas tudo bem Temos aqui essa jaquetinha preta Com esses tons de verde aqui E tudo Mas a skin não ficou ruim não, tá pessoal Não quer dizer que ela ficou ruim Eu só achei que as outras ficaram melhores Da Kitana e da Milena Se comparado com essa daqui Temos essa jaqueta aqui Verde e tudo Mudando também as cores Passa aqui um pouquinho mais rapidamente A parte de cima ali E a calça também Junto com as luvas toda branca A jaquetinha toda preta ali E a parte de dentro Dessa jaqueta verde O HUD dele ali também Isso é uma coisa bem legal também Eles colocaram Eles deixaram o HUDzinho Do personagem Mudando um pouquinho os tons aqui Legal que tem escrito Fatality na jaqueta Tem um símbolo ali também Do Mortal Kombat Desse outro lado E o desenho dele Na forma reptil aqui também Logo abaixo do logo Entendeu? Foi um detalhe bem legal Deixa eu ver a parte de trás Ah, a parte de trás Eu não tinha visto Escrito Reptile E com ele transformado Ali no lagartão Da hora, cara Da hora Olha o paninho No bolso dele ali também Todo escrito Fatality Certeza que muita gente Vai gostar de uma toalhinha de rosto Daquele estilo ali Temos essa daqui também Com a calça roxa Blusa verde ali O HUD um pouco verde também Com tons de cinza e preto Show de bola E pra poder fechar Temos esse roxão aqui Berrante, meu amigo A parte de dentro ali Toda amarela As luvas brancas ali também O tênisinho misturando Um pouco de laranja e roxo Parte de trás aqui Escrito Reptile também O paninho ali no bolso Todo roxo E é isso, meus amigos E temos essa guia também Pro personagem aqui Que tem um fechozinho Na parte da frente Pra poder abrir E são essas aqui, pessoal As skins especiais Que eles trouxeram Nessa temporada Como eu disse Vamos aguardar Pra poder ver aí Se vão ser apenas Essas três mesmo Ou se mais pra frente De repente Com um patch balanceamento Mais robusto Que eles devem trazer Depois do Final Combat Ou junto com a Pharah Eles não adicionem Mais ainda Pra essa temporada De repente Algumas skins clássicas Que o pessoal Tem pedido bastante Pra galera da Netherrealm Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho Trazendo essas skins Diferenciadas aqui Pros personagens Que foram adicionados Na lojinha Deixa aqui embaixo Agora nos comentários Qual dessas três Aqui vocês curtiram mais E qual vocês pretendem Pegar também Desses três personagens Eu vou adorar ver Os comentários de todos Meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto aí Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra deputificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos aí Até mais E fuemos Meus amigos Tchau